Cerca de uma centena de cidadãos marcharam este sábado na cidade da praia, juntando-se a milhões de pessoas no mundo que lutam contra as alterações climáticas. Em Cabo Verde, a organização apelou à responsabilidade individual, sobretudo perante o lixo e o uso de plástico, para preservar o meio ambiente e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Sem poluição! Sem poluição! Cabo Verde ergueu assim a sua voz contra a poluição em terra e no mar e aderiu à Marcha Mundial pelo Clima, uma iniciativa para sensibilizar as comunidades e o cidadão comum a participarem na solução para as mudanças climáticas. Todos, todos são chamados aqui a participar, desde a maneira como nós tratamos o lixo em casa, se estamos a entregar bem ou não às câmaras também para fazerem o seu trabalho. Nós temos exemplos do plástico, Cabo Verde é mais mar do que terra e o que estamos a verificar é cada vez mais plástico no oceano. As pessoas vão nos viatos ou nos barcos, vão fazer, por exemplo, caracas junto ao mar, deixam ali o lixo, nomeadamente plástico. Isto está a ser muito prejudicial. Então, quisemos também, além de entrar nesta marcha mundial, apelar à sociedade cabo-verdiana que veja também a responsabilidade individual de cada um de nós na poluição e consequentemente na gravidade ou não dos impactos para as mudanças climáticas. O Diretor-Geral do Ambiente conta com a participação do Movimento Climático Global a emergir agora em Cabo Verde na consciencialização das pessoas da necessidade de comportamentos favoráveis à preservação do meio ambiente. Se formos reparar, os ciclos têm sido secas e chuvas com maior intensidade. Isto são indícios de que alguma coisa está mal e nós precisamos agir. É que cada um de nós é que devemos fazer realmente a nossa parte. E este exemplo da sociedade civil, de uma pessoa movimentar uma massa humana atrás desta temática tão importante e principalmente do lixo. Porque o nosso grande problema que é o lixo é como nós nos relacionamos com o lixo. E nós ainda não temos ou não nos consciencializamos suficientemente para sabermos que o lixo realmente prejudica o nosso ambiente e prejudica o nosso ecossistema e prejudica a parte marinha. Nós temos visto todos os dias quantidade de lixo enorme que é atirado do fundo dos oceanos. Então temos de ter mais consciência e aderir a iniciativas como esta. E a adesão para começar esta campanha é considerada boa e consciente? A marcha é grande e envergadura porque é dia que tem um clima mundial e embarca contra lixo e plástico no ambiente. E também que é um dia que está a obrigar todo mundo, dentro do mesmo momento, simultâneo, vários países do mundo que está a celebrar este dia. Acho que se cada um de nós não faz a nossa parte, nós temos um futuro melhor. Nunca está corre o risco de um dia comprar um peixe no mercado para não levar para a nossa família, para não ter o dente de tripa cheia de plástico. Nunca está hoje a tartaruga está a ser retirada do mar com a ambientalista para limpar do estômago para moda, tem plástico dentro dele. Cabo Verde junta-se assim a sua voz a milhões de pessoas que marcharam hoje pelo clima no mundo.